Cobranças de falta do Rogério Senni, isso mesmo, do FIFA 2000 ao FIFA 2014, talvez o vídeo mais aleatório que você vai assistir hoje. Vamos reagir a esse vídeo aqui, mano. Senni, São Paulo contra a City, é isso? Que isso? Eu quero muito ver esse vídeo, mano. Tá maluco? Rogério Senni, velho. Que isso? FIFA 2000, São Paulo e Corinthians. Mano, olha esse gráfico, olha essa batida. Olha o Rogério Senni, olha tudo. Mano, até o replay é estranho, mas se liga a bola, a bola não é redonda, tá? A bola no FIFA 2000, ela era essa forma aí, meio... Eu não sei nem definir, mas é toda torta, vocês estão vendo, né? E, mano, o jogador nem se fala, né, como evoluiu o gráfico. FIFA 2001, São Paulo e Manchester United. Ótimo, um quadradão pra você apertar o botão do chute, eu acho. E olha, essa seta era muito feia. A batida foi bonitinha. Rogério Senni careca. O Rogério Senni careca, maluco. Mó entrada ali na cabeça, calvo. Olha a garrafinha aqui, mano. A garrafinha aqui, dentro do gol, tipo... Não tá no cantinho, ela tá dentro do gol. Aqui poderia pegar a bola e atrapalhar, né? Mas beleza, Donniei lá em 2001 querendo inovar. Ó, aqui teve um salto de gráfico lindo, hein? FIFA 2002. Nossa, que paulada pela seleção brasileira. E aí, o Rogério Senni... Ah, não, peraí. Nossa, apareceu um goleiro cabeludo e ia falar... O Rogério Senni agora tá cabeludo? Mas não. Batida linda, batida linda. Ele dá uma bicuda e a bola faz a curva, né? Maravilhoso. Maravilhoso. FIFA 2002. É ano do Penta, né, rapaziada? É ano do Penta. Nossa, como o jogo evoluiu, né? Peraí. Aí, o FIFA 2003, vou até dar uma parada aqui. Porque é uma parada realmente bem diferente do que tava tendo. No FIFA 2002, 2001 e 2000. Notem que o gráfico tá mais bonito. A batida mudou completamente. Tem uma bola da Nike aqui, ó. E tem uma mirinha, tá vendo? Tem que acertar no verdinho. Doideira, né? São Paulo contra a Milan. A trave mudou. O Rogério Senni parece mais o Rogério Senni. Eu não tô vendo a face dele de frente, né? Mas, assim, o corpo do jogador parece mais corpo do jogador aqui. Ah, tu escolhe onde ia bater na bola também, ó. Além da precisão. Nossa, mas o goleiro aceitou, hein? Tudo bem que o Rogério Senni era o mito das cobranças, né? O goleiro que mais tem gol na história do futebol. Cara, que curva ridícula. Mano, a curva é muito irreal. Tá maluco, velho. Ó, goleiro. Tava com ele. Parecia que tinha uma força, sei lá, estranha carregando a bola. Ok. Chegamos no futebol 2009. São Paulo e Barcelona, hein? Que isso. Olha o Barcelona tendo a honra de enfrentar o São Paulo. Aqui já é outra parada, né, mano? Foi 2009, deu um pulo. E aí o gráfico bem mais bonito. O Rogério Senni abraçando ali. Parecia o Miranda. Não sei se era o Miranda mesmo. Batida dele em 75, né? Batida na bola ali em 75. A precisão dele. Aqui já tá muito mais bonito, né? Já tá mais parecido do que a gente tem hoje. Mas até o 2003, 2004 ali, mano, foi sofrível. Agora contra o Arsenal. Meteu o Ronaldinho Gaúcho. Ó, foi 2010. Tava com uma câmera da hora aqui pra comemoração. Mano, ele bateu por baixo da barreira e bateu bem demais, né? Agora é engraçado. O uniforme do goleiro do Arsenal, praticamente igual o uniforme do São Paulo. Só que São Paulo não era da Nike. Pois é. Estranho isso aqui, não é? Mais uma vez a batida, ó. Rapaz, ele tava com uma precisão de 85, hein? No FIFA 2010, Donniei reconheceu que o Rogério Senni batia a falta bem pra caramba. Deu 85 de precisão pro homem. Nossa, o zagueiro abriu a perna, mano. Ó o cara da barreira. O que foi isso? O que foi isso? Não dá. Mano, imagina se você tá jogando FIFA e o seu jogador faz isso. Que coisa de doido. FIFA 2011. Contra Juventus agora. Toma, golaço. Aí foi a batida mais bonita até agora, hein? Contando o gráfico, contando tudo. Ele piorou a batida dele, né? Caiu pra 80, de 84 pra 80. Mas a batida foi linda, né? Foi no ângulo, sem chance pro goleiro. Rogério Senni contra Manchester City. Foi o que a gente viu na abertura, né? 2012. Na abertura do vídeo. Ó. Até que a rede tava bonita, né? Pro Feu 2012, mano. Dá pra ver o nome do jogador ali de São Paulo? Depois eu vou voltar ali pra ver. Contra o City. Aí ele voltou a melhorar a batida, né? 83. A precisão dele aumentou no Feu 2012 de novo. Ele teve muita sorte. Acho que a bola pegou na cabeça do company e tirou o goleirão da jogada. Ficou legal o movimento do goleiro adversário. Aqui, os jogadores de São Paulo, mano. Fernandinho. Eu acho que é isso, hein? Esse aqui não dá pra ver o que que é. Começa com... É o Casemiro. Eu acho que é o Casemiro. Fernandinho, Casemiro. Que isso, mano. Que doideira, velho. Muito da hora. Chegamos no FIFA 2000. E... 13. Toma. Rogério Senni. 44 minutos. Vamos ver a precisão de batida dele na bola. Tô... Tô curioso. 83. Também tava bem. Contra o Real Madrid, hein? Aí, ó. Rogério Senni metendo o gol no Real Madrid. Olha que batida linda, velho. Pô, agora que eu tava pensando, né? Depois do Rogério Senni, a gente nunca teve um goleiro que pega na bola tão bem como ele. Tipo, ó. Vezes quando aparece um e outro goleiro batendo pênalti. Batendo falta. Mas batendo bem. Igual ele. Não tem, mano. Não tem. O cara é muito monstro, né? FIFA 2000... E 14. Rogério Senni aqui já pronto. Agora contra o Chelsea. Nossa, que golaço, mano. Foi pra comemoração. Esquece. Ninguém para o homem. Queria ver o nome dos jogadores, mas não vai dar pra ver ali. Ó. O do Chelsea a gente consegue. Ramírez, Ivanovic e Lampard. O lendário Lampard tava ali. O Kerrio também, que é outro lendário. O Hazard. O Hazard quando jogava era novinho no Chelsea, mano. Uma batida dele foi muito linda aqui, hein? Cara, no ângulo. Sem chance. Peter Cech, goleiro lendário. Não conseguiu chegar. Batida na bola ali de 83. Agora, uma coisa que me deixou curioso nesse vídeo aqui. Que me deixou curioso não, né? Que me... Que vai me fazer voltar aqui pra assistir de novo. É essa batida do FIU 2001, mano. Olha que coisa de maluco, mano. Tem uma seta gigante aqui. O botão de batida na bola, eu acho. Ou era pra alguma função que eu não faça ideia. E aqui, ó. Tá vendo embaixo do jogador? Tem tipo aqui, ó. Um negocinho pra dizer que o jogador tá selecionado. Olha que coisa horrorosa, mano. E agora ele batendo na bola. Nossa, mano. Como melhorou, velho. E essa comemoração do Rogério Senna. Rogério Senna, o carequinha. Esquece. Muito bom esse vídeo, velho. Simplesmente, Rogério Senna batendo falta aí do FIFA 2000. Até o FIFA 2014. Tivemos um pulo aqui do FIFA 2003 pro FIFA 2009. Mano, sensacional, né? Comenta aí. E, velho. Vocês concordam que depois do Rogério Senna não tivemos nenhum outro goleiro mito pra bater falta igual ele? Foi o que eu falei. Sempre aparece um goleiro ou outro batendo uma faltinha aqui. Batendo um pênalti. Mas no nível de Rogério Senna, velho. Acho que não temos. Deixa o like. Se inscreva no canal. Hoje temos um draft topíssimo. Vídeo no Futimeme e também no canal Secundário de Games. Fiquem ligados em tudo. Tamo junto. E até mais.